Talvez você tenha participado dessas discussões de internet a respeito da missa, de costa para o povo, de frente para o povo, a orientação da missa, para onde deve olhar o padre durante a missa, as pessoas se arrancam os cabelos e entram em conflitos na internet. Nosso apostolado ao longo dos anos nunca quis entrar nesse tipo de discussão, por quê? Porque era necessário primeiro construir uma base, era necessário primeiro ensinar para as pessoas o que é a oração. Sim, porque muitas discussões litúrgicas são infrutíferas e não tem sentido porque as pessoas não têm noção do que é verdadeiramente rezar. Então, aqui é que está a coisa, já estamos há décadas fazendo isso, as pessoas, os nossos alunos, sobretudo, já estão habituados, já sabem o que é oração íntima, já sabem o que é rezar. Pronto, feita a tarefa de casa, podemos então agora olhar para a liturgia e compreender como é que deve ser celebrada a liturgia de quem verdadeiramente reza, o que é uma assembleia orante, o que é um sacerdote orante quando ele celebra a missa. É nesse contexto que entra a discussão da orientação da Santa Missa versus Deum ou versus Opon. Pois bem, se você quer se aprofundar nessa realidade, você precisa conhecer o nosso curso, a história da missa, é para você, para você que já se preparou, que já sabe rezar e agora pode celebrar. E aí 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 E aí